Eu preciso pra viver, uma casa pra morar, água boa pra beber, apuro pra respirar, uma cama pra dormir e saúde pra trabalhar. Muita força pra lutar e a disposição de Zeus, os carinhos da mulher e o amor dos filhos meus, o apoio dos amigos e a proteção de Deus. Música Preciso ter fé em Deus do começo até o fim, a proteção de Jesus pra me livrar do que é ruim, o carinho das pessoas que tem respeito por mim. Música Preciso viver assim com minhas habilidades, o dinheiro pra suprir as minhas necessidades. Música Exijo somente o básico e dispenso as vaidades. Música Preciso das amizades, das ilusões, de quimeras. Música Preciso de fantasias e de aumentar as eras, parcerias confiáveis e amizades estranhas. Música Música Que não tem quem viva bem com a barriga vazia. Música Eu preciso de alegria e eu preciso de lazer. Música Quando tiver oferta, quando pedir receber, Cortar a raiz do mal, o que é para o bem florescer. Música Eu preciso pra viver numa zona confortável, O direito à liberdade e um bem inegociável, E a saúde um patrimônio de um preço inestimável. Música Música Preciso de água botar dentro de um bom vinho na bandeja, Música E falar sempre com Deus dentro ou fora da igreja, Rezar a todo momento e pedir que o céu me proteja. Música Que eu sempre disposto esteja para lutar e vencer, Música Um coração resistente que não pare de bater, Proporcionando motivos de ser feliz e viver. Música Eu preciso pra viver, rezar e dizer amém, Música Ou fabular com amigos, desabafar com alguém, Pra quem tem dor embutida, um desabafo faz bem. Música Preciso viver também em meio a sonhos bonitos, Música Sem estresse e sem problemas, Música Agonias nem atritos, que a vida é curta demais, Música 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 Música